Olha só como é que é simples você lucrar com o robô Pipoco do Trovão, basta você dar um clique, tá? Eu tô utilizando aqui no meu computador, mas você pode tranquilamente também utilizar ele no seu celular, tá? O robô já vem todo configurado, prontinho pra você poder lucrar e ganhar todos os dias tranquilamente, tá bom? E como eu falei, você também pode utilizar ele no celular. E o legal de tudo é que você, assim como os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes, você não precisa de muito investimento. Alguns clientes começaram com 10, com 20, com 15 dólares ou com 20 dólares e já estão tendo resultado incrível dentro desse mercado utilizando o nosso robô Pipoco do Trovão. E nesse momento, como você já viu aqui, eu nem percebi, ele já lucrou 57 dólares, tá? Isso é muito legal, foi extremamente rápido e extremamente assertivo, né? O nosso robô Pipoco do Trovão. E só pra poder você entender quanto que isso deu, foi em menos de um minuto, né? A gente gravando aqui, vamos colocar aqui no Google pra gente poder ver exatamente quanto que foi o valor que a gente ganhou agora em um minuto. 57 dólares, né? Você escreve dólar e coloca a cotação de... Escreve dólar e coloca o valor que você ganhou. 57 dólares, eu ganhei nesse exato momento 323 reais em menos de um minuto utilizando o nosso robô Pipoco do Trovão. Clica nesse botão verde que tá aqui abaixo do vídeo. Eu te espero lá, valeu!